É porque Bitcoin não é investimento, Bitcoin é poupança. As pessoas acreditam que ele tem que aumentar o número lá pra aumentar a riqueza dele, porque ele vive no mundo de Fiat, ele vive no mundo onde vale a pena ser vagabundo, onde o dinheiro é de mentira, ele é diluído. O principal tributo do governo, o principal tributo do governo não são os impostos, aí ele fica imprimindo dinheiro pra desvalorizar o dinheiro que você guardou. Aí ele imprime 20% mais reais, se dá 5, você acha que lucrou e ainda tem que pagar imposto, é por isso. Então a conversa do Duncan Miller com o outro lá, o bilionário, que ele diz, o que me convenceu do Bitcoin não foi a subida, foi a queda. Foi a porra cair 93% e mais de 83% dos caras nem sequer moverem a porra, não é isso? Sim. É isso. Ele viu que esses caras não são investidores, eles são sicários religiosos, não é isso? É exatamente, ele foi, exatamente, nós somos sicários religiosos. Essa porra não é por dinheiro, é um imperativo moral. Você vai me matar, mas eu não vou ser seu escravo. Você pode me matar, meu filho pode me matar e não vai herdar de mim. Se ele não for indigno, ele não vai. Juiz não vai me tomar porra nenhuma. Nem minha mãe, nem mulher, nem filho, nem porra nenhuma. Acabou. O que é meu é meu, e se eu quiser eu levo comigo pro caixão, não é isso? Porque quando eu ouvi sobre Bitcoin a primeira vez, eu pra mim era fraude, eu já tive aquilo como uma farsa. Olha, pra você ver como que a gente é meio... Eu também, eu também. Imagina o nosso bisavô. A gente é um funcionário pra ver se não toma nada, né? Eu também achava que era fraude, imagine o nosso bisavô. Alguém dizer que tem uma lâmpada que você não precisa botar combustível e que não sai fumaça. Exatamente, é loucura. Não, vai achar que você é um feiticeiro ainda. Vai falar que você é, vai bruxar ali. Se você falasse pra nossos pais na infância, que todas as lojas iam fechar, a faculdade ia fechar, que ia ser tudo pela internet, ia acreditar nisso? Não, não, claro que não. Pois é, se você não estudasse a internet, você não ia achar que isso é impossível. Se você não estudar energia elétrica, você ia achar que é impossível. Se você não estudar 10, 20 horas de Bitcoin, você não vai entender, não vai aceitar, né? Com certeza, sem dúvida. É isso que eu falo pra galera aqui da live também, que eles precisam estudar a respeito disso, pra poder entender que... Não, Bitcoin é com energia elétrica. Bitcoin é com energia elétrica. A empresa, a família que ignorar, vai ser destruída financeiramente. Mas se você meter a mão sem estudar, você também vai se fuder, né? Claro, com certeza, pô. Sem dúvida. Por isso que a gente botou o livro, tá de graça, PDF na internet, tá de graça, ditado Noel de Liberdade. Quem quiser acompanhar lá, não é isso? Tá de graça. O cara não busca se não quiser, né? Quem investe na Coreia do Norte, quem investe em Cuba, não é comparsa dos crimes da ditadura cubana? Quando você pega os mais médicos, que é a escravidão lá, e financia a ditadura, você não tá sendo comparsa? Então, quem financia o financiador da ditadura também é comparsa. Hoje o Brasil é o estado de direito ou é o estado de exceção? A lei vale alguma coisa nesse país? A aplicação da lei é a regra ou a exceção? Hein, professor? O Brasil é o estado de direito ou é o estado de exceção? Exceção cada vez mais rara. Quem investe no lugar desse, tá dando dinheiro a quem? Tá dando poder a quem? Se o Bitcoin for a zero amanhã, isso pra mim tá de boa. Eu fiz o que eu tinha que fazer. É um imperativo moral. Eu não tenho escolha. Não é uma questão financeira. Não tem mais opção financeira, porque acabou, é juros negativos. Onde você botar seu dinheiro, você vai perder. O Bitcoin é um hedge, como o ouro. O ouro no investimento. Ele é uma espécie de seguro. Ele é um seguro que você não vai ser roubado se você mantiver a boca dura. E se a Rússia, que tem 10 mil bombas atômicas, mesmo que só 6 mil sejam ativas, não tem nenhuma garantia de que o depósito dela no banco continua valendo amanhã, que tipo de garantia você vai ter? Você tem quantas bombas atômicas? A única propriedade absoluta no mundo atual é o Bitcoin. Se você tiver a senha dentro de sua cabeça, que não tá em lugar nenhum, e você for boca dura mesmo, você aguentar a furadeira no joelho, ser torturado, porrada, é a única propriedade que você pode levar pra você pro caixão, se você quiser. Inclusive, ela é tão sua, que é a única propriedade que nem te matando não é possível te roubar. E você pode dar a quem você quiser, você pode ficar preso 10 anos, você memorizando a senha, você sai de lá, em qualquer caixa eletrônica ou qualquer computador que você acesse, você consegue acessar a sua riqueza plenamente. Eu tinha existido do Brasil, eu achava que o Brasil era uma bosta, e que os outros lugares podiam ser menos piores. E na hora que eu chego lá, eu vejo pessoas com QI de 150, de 160, que é mais raro do que um cara com 2 metros e 10, dizendo que o juro negativo era normal, que o endividamento exponencial era beleza, que o crescimento era pra sempre, que podia o Estado crescer indefinidamente, e essas coisas não fazem sentido pra mim, que não tenho essa inteligência. Então, ficou claro pra mim, porque a questão não era de lógica, não era racional, era psicopatia, o que tava explicado era na panorologia política, era uma questão psiquiátrica, era uma doença mental coletiva, né? E aí, eu desisti do Legacy, e é aquela questão lá, não sei se vocês vão falar, é um dos 10 textos pra mim mais importantes do Bitcoin, porque os IUPs nunca vão aceitar o Bitcoin. Os IUPs são os faria-limas, né? O cara que é o Marajá, o cara que é o Ministério Público, ganha 50 mil reais por mês, pra ele o Estado funciona. O juiz que recebe 60 mil reais por mês, pra ele o Estado funciona. O procurador da Fazenda Nacional, o auditor, pra ele o Estado funciona. Ele vai até o final no Legacy. Mas é isso, o Bitcoin é um buraco negro. O Bitcoin é um buraco negro que suga as pessoas de maior densidade, moral e mental. Tem pessoas muito inteligentes, e tem pessoas com moralidade muito alta que não vão ser sugadas. Por exemplo, os tiocas, que tem um nível moral altíssimo, mas que por algum motivo não foram sugados cedo, né? Tem pessoas geniais que não vão aceitar o Bitcoin, porque teve alguma deficiência no outro quadrante, né? Ele tá falando aqui, ó, tá, beleza, tem tudo isso aí, e de onde vem o valor do Bitcoin? Se você puder colocar também aí. O valor do Bitcoin é o valor utilidade. É o valor utilidade das quatro faculdades que a gente comentou no início. Tem algum valor você fazer transações sem nenhum controle de capitais? Tem algum valor você deixar seu patrimônio em um lugar que nenhum juiz pode lhe tomar no mundo? O Bitcoin é a única propriedade privada absoluta. Ele é mais propriedade absoluta do que qualquer terreno que já foi no passado. Bitcoin é a única propriedade que você pode levar pra você com caixão. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Tem alguma utilidade? Tem algum valor? Tem algum valor? Tem algum valor eu poder memorizar o dinheiro e ir pra cadeia 10 anos e sair 50 vezes mais rico do que eu entrei? Eu, tem um patrimônio que nenhum filho bastardo, nenhum amante, nenhum juiz pode me tomar? A dona da Pernambucanas, que tinha bilhões de patrimônio, o juiz disse que a empregada era amante afetiva dela e deu 100% dos bilhões dela pra empregada, não é isso? Você quer? Você quer tá submetido a essa justiça? A única maneira de você ter alguma coisa que não tá submissa a essa justiça é você ter Bitcoin, bicho. Beleza. O melhor jeito é você estudar e quando você começar... Só existe uma forma de aprender a nadar, não é isso? Você pode estudar 100 anos de teoria de natação, você nunca vai aprender a nadar sem entrar na água. Agora você também não precisa entrar na onda de 20 metros de Nazaré, não é isso? O ideal é que você entre na piscininha primeiro, no rasinho, não é isso? Não tem o negócio de uma onda de 30 metros lá de Nazaré lá em Portugal? É isso, não precisa primeiro na ação sua na vida ser ali, não é isso ou não? Não é isso. O ideal é que você comece no raso. Inclusive eu vou fazer jabá se vocês permitirem na empresa aqui. Eu nunca me dei um real, inclusive esse cara palmeira, um deles botou nem um centavo no livro, teve vários caras que anunciaram, pagaram, esse não anunciou porra nenhuma. Se você quiser colocar 5, 10 reais, tem uma empresa que você bota a Pix e tira a Bitcoin em menos de 30 segundos, chama Bipa.app. Você baixa em qualquer store da Apple, de não sei o que e tal. Bipa.app. Bipa.app. Em 30 segundos você bota, você demora uns 12 horas para fazer o KSI. Quiser patrocinar nós aqui. Você já fez um jabá, não é isso? Eu acredito que quem tiver Bitcoins inteiros dentro de 5, 10 anos vai ter coleção de passaporte e dentro de 20, 30 anos vai ser soberano. E quem não tiver nesse movimento, quem ignorar o Bitcoin nos próximos anos, vai acontecer o que o Isaac Asimov previa no Digital Divide. O Isaac Asimov é um gênio, o cara que inclusive concebeu várias coisas que existem hoje, ele concluía, ele não sabia o que era tecnologia, mas que havia uma tecnologia que quem não adotasse imediatamente na geração seguinte ia ser miserável indefinidamente. Eu acredito que o Bitcoin é isso. Que as pessoas que adotarem nessa geração, os filhos e netos delas vão ser a alta nobreza do mundo. E não é uma oportunidade de uma geração, é a oportunidade da história da humanidade. A questão é que o cara tem que estudar isso. Tem que estudar, você não tem como entrar e ser ele adopter de mercado nenhum sem entender do que isso está se tratando. Bom, para destacar o que você fala, eu mando o dinheiro, um Pix, como é que é? Pix. Manda um Pix, tenho lá meus Bitcoins e mando para a minha carteira, é isso? Você pode mandar para a sua carteira na Lightning de graça, ou você pode pagar, você saca de graça sem pressa, aí vai cair depois de 24 a 48 horas a grana. Se você tiver pressa, você vai pagar uma, na hora é tipo 2 reais em alguma coisa. O Bitcoin você paga quanto você quiser, quanto mais você pagar, maior a prioridade que você vai ter na fila de transação. Mas e esse KYC da BIPA? Se o seu dinheiro está no Pix, ele já está sob controle do governo, não é isso? Eles vão saber que você comprou, mas eles não vão ter como tirar de você, na hora que você sacar de lá. E é melhor eu manter nas carteiras que parece um pendrive ou no celularzinho aqui? O ideal, o mais seguro de tudo, a única coisa que não pode ser hackeado é aquilo que nunca esteve na internet. Você consegue fazer carteiras fora da internet, em qualquer pendrive, em qualquer cartão de memória, ou em equipamentos, que você está chamando de nosso parece pendrive, que são hardware wallets. Só que no Brasil isso custa um absurdo, é 50, 100 dólares uma hardware wallets que não conecta a internet. O Bitcoin, respondendo a sua pergunta inicial, ele pode ou não vencer, ele depende da gente. Tem pessoas como o Peter, quem acha que o futuro é pré-determinado são os comunistas, os marxistas. Isso é uma arrogância fatal. O mundo é muito mais complexo do que a gente pode prever. Inclusive está escrito na Bíblia que você fazer previsões e tal, com certeza, isso é pecaminoso. Eu acredito nisso, acho que pode acontecer qualquer coisa. Mas independente do que aconteça, eu tenho que fazer o certo. É sim, eu tenho que fazer o que é melhor para você. Mas o Bitcoin pode ser usado, Renato. Não, quem faz isso é quem serve o diabo. Quem serve o diabo busca a felicidade, o melhor para você. Quem serve a Deus busca fazer o que é certo, não é isso ou não? O que é o correto, não é isso? O correto nem sempre é o melhor para você, não é isso ou não, no curto prazo. Eu não acho que necessariamente... Pois é. Eu não acho que o cara está fazendo um ato imoral de não comprar o Bitcoin, entendeu? Acho que a gente está indo muito longe. Depende de onde esse dinheiro estiver. Depende de onde estiver. Se estiver em reais, financiando esse governo, você acha certo o que o governo está fazendo? Você acha certo financiar esse governo? Quem é o prefeito de São Paulo atualmente? O prefeito de São Paulo. Você quer financiar esse cara? Você está comprando imóveis aqui, você está financiando ele. Você está financiando o governo estadual, federal. Você concorda com todos eles? A segunda pergunta é... Qual o melhor momento para comprar Bitcoin? Tem vários indicadores emocionais, técnicos, que determinam... Se você quiser fazer um trade cíclico, né? Você vender quando passa o dobro do mais múltiplo, comprar quando cai. Mas, de maneira muito simplificada, eu poderia dizer que o melhor momento, o melhor tempo de se plantar uma árvore é o passado. É há 10 anos atrás que você já teria comido os frutos da árvore no seu topo, não é isso? E o segundo melhor momento de plantar uma árvore é o presente, porque o terceiro momento seria o futuro. Você vai demorar mais ainda de comer o fruto. E mais importante do que comprar Bitcoin... O mais importante do que você alocar seu patrimônio de Bitcoin é você estudar. É você estudar, você saber o que você está fazendo. Hoje eu recebi a ligação de um... Inclusive de um irmão, de um amigo íntimo de Léo. É melhor nem dizer o nome do cara aqui. Que já morreu, inclusive. Que ele me procurou para ajudar a recuperar os 10 Bitcoins do irmão que tinha morrido. E a gente descobriu que o irmão que tinha morrido, ele colocou 10 Bitcoins na Atlas Quantum. Um esquema, um golpe, um scan. É um advogado, um cara com capacidade mental acima da média, com instrução acima da média. E que não se preocupava com a autocustódia. E aí? A família dele. Ele pode ter colocado 100 ou 200 mil na época, né? Mas que hoje vale 1 milhão e meio praticamente. E aí? A família dele deixou de ter 1 milhão e meio agora. E se vendesse 35 mil por mês, que é a faixa de isenção. Era capaz de ter 1 milhão e meio por anos e mudar a história da família dele. E eles têm independência financeira perpétua. E perderam. Simplesmente por uma decisão. De confiar em vagabundo. Você não precisa confiar em vagabundo. Você gera o endereço de Bitcoin em sua casa. De graça. Você não precisa gastar nada. Você pega um pendrive velho, um cartão de memória. Baixa um software. E você... Um celular velho, um computador velho que não acessa mais a internet. Você é capaz de gerar seus endereços. Que são mais privados do que a antiga conta numerada da Suíça. Bitcoin propicia isso. Isso não consegue gastar nada.